Opa, bem-vindos a mais um vídeo aqui do Dando Putaço, começando outra análise aqui. Dessa vez eu queria tocar em dois tópicos, e o primeiro que eu vou falar é por que Goku sempre fica na frente do Vegeta. Mesmo Vegeta aparentando se esforçar mais. E o segundo tópico que eu vou falar quando terminar esse primeiro, que vai demorar até bastante. Esse vídeo vai ser muito complicado e complexo, e eu não sei qual vai ser o título dele ainda. E o segundo tópico vai ser se Vegeta tem poder oculto ou não. Então, primeiro eu vou fazer uma pequena trajetória, começando da saga Saadinha até a saga Frieza. Lá a Vegeta no começo, quando Vegeta e Priscila eram mais poderosas que Goku, só que Goku tinha um Kaioken, conseguiu meio que virar o jogo pra cima de Vegeta, digamos assim. E beleza, o Vegeta chegou em Namekusei, aí ele teve um Zenkai e conseguiu superar a Dodoria. Mais ou menos ele foi com dois mil, ou em vinte e dois, não, vinte e dois, não, em vinte e quatro mil de poder de luta, algo assim. Beleza, aí levou uma surra dos árbuns transformado, e teve outro Zenkai e derrotou os árbuns. Beleza, e Goku enquanto isso, ele tava meio que na nave facial, indo pra Namekusei, treinando lá, tá ligado? Com a gravidade super absurda. E beleza, aí chegou as forças especiais de Nioh, deram uma surra em Vegeta. Vegeta conseguiu só derrotar aquele gordo, que era o mais fraco. Goku chegou lá e deu uma surra nas forças especiais de Nioh, mas caiu na das, digamos, trapasso do Capitão Nioh e ficou desacordado. Vegeta recebeu outro Zenkai e ficou muito mais poderoso, tanto que ele conseguiu meio que enfrentar a Frieza na segunda forma. Enquanto isso, Vegeta tava, é, Goku tava meio que descansando. Até aí, beleza, Vegeta teve outro Zenkai absurdo, um Zenkai muito maior e conseguiu, pelo menos, lutar com o Frieza na última forma. Obviamente, ele não tava usando nada do poder dele, e ele levou uma surra, tipo uma surra absurda, tá ligado? E, Goku chegou lá, teve um Zenkai maior do que o de Vegeta e conseguiu meio que ficar equivalente esse Frieza na primeira forma, nessa terceira forma, sem ele usar o poder máximo. A terceira forma que eu digo é essa daqui, ó. Na verdade, ela é meio que a quarta, mas eu digo que é a terceira, porque a terceira tem a informação dele, sabe? Beleza, aí ele consegue ficar equivalente, aí ele usa o Kaioken 10 vezes, depois 20 vezes, e depois vira sua sadin e derrota o Frieza. Então, aí a gente chega na saga dos Androids, que também pode ser chamado de Saga Cell. Lá, Goku tava no Super Sadin, e ele é derrotado pelo Androids por causa do problema do coração. Vegeta consegue o Super Sadin e meio que se fica equivalente ao Goku, sabe? Aí ele consegue derrotar o Androids 20, só que ele leva uma surra da Androids número 18, tá ligado? E ele, depois, decide treinar, enquanto o Goku tava lá meio que descansando, e ele fica muito mais poderoso que o Goku. E até aí, beleza, ele fica muito mais poderoso que o Goku. E luta com o Cell semi-perfeito, tá ligado? Que é a segunda forma desse menino rapaz, já que ele dá uma surra em Cell semi-perfeito. Só que quando ele vai pra forma perfeita, mesmo o Vegeta usando Final Flash e ferindo ele de verdade, o Cell era infinitamente mais poderoso que o Vegeta e dá uma surra nele, tipo uma surra mesmo. Logo depois, o Goku e o Gohan vão treinar, e eles ficam monstruosamente mais poderosos que o Vegeta, tipo muito mais poderosos mesmo, e ele até descobre um Super Sadin masterizado, né? Então, Super Sadin 100%, que ele não gasta energia nessa forma, enquanto o Vegeta usava meio que o modo Super Vegeta, que é tipo Ultra Saiyajin. Na verdade, quem usava Ultra Saiyajin era a Trends, e esse não é o nome de verdade dele, eu só gosto de chamar assim. Beleza, Goku e Gohan ficaram muito mais poderosos que o Vegeta, e com o Gohan no Super Sadin 2, ele conseguiu derrotar Cell. Beleza, vamos pra saga Majin Buu agora. Lá, os dois treinaram muito, tanto o Goku quanto o Vegeta. Só que, Goku conseguiu ativar o Super Sadin 2 e o Super Sadin 3, enquanto o Vegeta, além de ficar com a base, que foi uma base mais fraca, que é a de Goku, ele só conseguiu dominar o Super Sadin 2. Ele não prestou da ajuda de Babidi, não. Uma coisa que eu queria deixar claro, a ajuda de Babidi só aumentou o poder dele base mesmo. Ele não adquiriu o Super Sadin 2, graças a Majin do Babidi, ele adquiriu essa forma sozinho. Então, beleza. Pelo que deu pra notar, mesmo os dois treinando muito, mesmo que o Vegeta vai apresentando a se esforçar mais do que o Goku, porque se eu for ver ele treinar na sala do tempo 300 vezes, mesmo assim, Goku, com um treinamento normal, conseguiria ficar mais poderoso que ele. O motivo que eu acho isso, pelo menos na minha opinião, é que Goku é um gênio maior, pelo menos na questão de treinamento. Aí você fala, como assim? Goku é um imbecil, não sei o que, não sei o que. Se ele for fazer uma trajetória dentro do clássico pra, digamos que o Super, Goku sempre, tipo, treinou muito e sempre teve vários tipos de mestre. Provavelmente com esses mestres ele aprendeu, tipo, todas as macetas e imagens de como evoluir rápido. Vegeta sempre treinou sozinho e ele só começou a treinar pra valer como mestre no Super, quando ele começou a treinar com o Ishi, tá ligado? E tanto que quando ele começou a treinar com o Ishi, ele ficou muito mais poderoso que o Goku. Muito mais poderoso que o Goku, que tenha virado o Super Saiyan Deus. E Goku, em pouco tempo treinando com o Ishi, conseguiu se equivaler com o nosso querido amigo Vegeta. Beleza. E, desde até o final do Super, eles ficaram equivalentes. O que diferenciava o Goku é que ele tinha um Kaioken, mas lá no final o Vegeta atingiu o Super Saiyan Deus evoluído e ele ficaram equivalentes de novo. Vocês perceberam que o Vegeta só conseguiu se manter equivalente ao Goku quando ele conseguiu um mestre. Provavelmente o Goku pegou toda essa habilidade do treinamento, de evoluir rápido, graças a um mestre que ele esteve no passado. Isso tornou ele meio que um gênio do treinamento, que eu me assisti pelo Rock Lee. Por isso que ele sempre continuou super igual o Vegeta, tá ligado? Mas agora eu quero tocar em outro ponto, que eu acho que pode ser considerado o trunfo do Vegeta, pra cima do Goku. Que, na minha opinião, o Vegeta tem um poder oculto muito maior do que o do Goku. Aí você pergunta, como assim? Lembra que eu citei que o Vegeta era muito mais fraco que o Goku, nesse momento aí, na saga Cell, no final da saga Cell? Quando o Vegeta se enfurece, vendo a morte de Trunks, ele fica tão, tipo, absurdamente com raiva, ele fica tão puto, que Cell, mesmo na forma super perfeita, que era equivalente ao Gohan Especial em 2, Vegeta, tipo, no modo super puto, ainda conseguiu assustar ele um pouco. Deixa eu mostrar aqui um momento. Vocês viram que ele precisou, tipo, aumentar a guarda dele? Isso mostra que Vegeta, quando fica furioso, ele tem um momento muito absurdo de poder. E eu tenho outro momento que mostra bem isso. Lá no final, depois do Z, Goku tenta enfrentar Bios na forma super perfeita de nível 3, né? Vocês lembram disso? Deixa eu adiantar um pouquinho aqui. E Goku, simplesmente, na forma mais poderosa do Dragon Ball Z, digamos assim, ele nem sequer tocava no nosso querido amigo Bios. E Vegeta, quando se enfurece aqui, para enfrentar quando o nosso querido amigo Bios bate na Bulma, eu não sei por que está com esses momentos aqui na frente, mas está tudo bem. Quando ele se enfurece, quando o nosso querido amigo Bios bate na Bulma, ele no Super Saiyan 2, consegue trocar alguns golpes com Bios, algo que nem Goku Super Saiyan 3 conseguiu. E caso você não saiba, a diferença do Super Saiyan 3 para o 2 é algo bem absurdo, além do Goku ter uma forma base maior do que a de Vegeta nesse momento. E Vegeta simplesmente superou o Goku Super Saiyan 3. Não foi pouco não, foi muito. Tanto que o Super Saiyan 3 nem tocou no Bios, e o Vegeta ainda tem algumas lapadinhas nele. Obviamente, Bios deixou, né? Que o Bios já é muito mais poderoso que os 2 nesse momento. Mas mesmo assim ele conseguiu fazer algo que o Goku Super Saiyan 3 não conseguiu. E outra prova, que mesmo o Goku enfurecido, ele não tem um poder oculto tão grande quanto o de Vegeta, é que nesse momento aqui, ele se enfurece com o Goku Black, porque ele descobriu que ele matou o Chichi Goten no futuro, e ele dá umas lapadas nele. Cadê? Tá sem são para eu não levar direito ao Torai, só que ia falar isso mesmo. Ele dá umas lapadas nele, só que logo em seguida o Goku Black já consegue, tipo, ficar superior a ele de novo, tá ligado? E o pior que de tudo, que a diferença entre eles dois já não era tão grande. O Goku espessadinha azul normal já conseguia bater, meio que de frente com o Goku Black, não era, tipo, muito mais poderoso que o Goku espessado em Blue. E mesmo ele no modo enfurecido, ele não teve aumento tão grande de poder, quanto o Vegeta costumava ter na rio 3 sagas, sabe? isso mostra que o poder oculto que é liberado quando o Vegeta meio que fica enfurecido, é muito maior do que o poder oculto de Goku quando ele fica enfurecido de verdade. Outra prova disso é de uma luta aqui, que é o nosso amigo Vegeta contra o nosso amigo desde a destruição. Se a gente for ver aqui, o Topo tava na vantagem aqui, ele tava no modo desde a destruição, ele era muito mais poderoso que o Goku próprio Frieza Dourado, e tava sendo mais poderoso que o Vegeta espessado em Blue evoluído, tanto que ele tá levando uma surra. Só que quando ele fica enfurecido, quando ele lembra da promessa que ele fez, o Kiabe, e ele lembra da família dele, ele simplesmente dá uma surra em topo, ele literalmente fica infinitamente superior a ele, tanto que o poder dele mais poderoso que é o Hakai, é anulado por um soco dele, e ainda anulado, o Hakai mais poderoso que ele usou foi anulado pela Final Explosion dele. Isso já mostra que Vegeta tem um poder oculto muito maior que o de Goku, provavelmente se ele tivesse esse negócio de ter mestre logo do início, que nem o Goku teve, e se soubesse esses macetes de como evoluir rápido desde o início, ele seria muito mais poderoso que o Goku, graças a ele é o poder oculto dele, porque imagine, vamos dizer que o Vegeta tivesse se suspensado em 3, contra, sei lá, Kid Buu, aqui, teve a luta do Goku para ser o Kid Buu, e mesmo o Goku sendo mais poderoso que o Kid Buu, ele não estava conseguindo derrotar ele, por causa da regeneração dele, por causa da evolução rápida que o Kid Buu tinha, digamos assim, imagine se fosse o Vegeta aqui, vamos dizer que ele tivesse o mesmo poder que o Goku, no momento que ele se enfurecesse, vamos dizer que o poder dele dobrasse, ele é a Niki, ele é o Kid Buu, algo que nosso querido amigo Goku não conseguiu fazer, então o motivo pelo qual o Goku é mais poderoso que o Vegeta, atualmente não, mas na saga Z, digamos assim, é porque Goku sempre teve esses macetes, e sempre soubeu como evoluir mais rápido, graças a as mestres que ele teve no passado, por isso que ele ficou muito mais forte na saga Cell, por isso que ele ficou muito mais forte na saga Majin Buu, e se ele for levar em conta, se bem que o Vegeta nem treinou aquele, só teve Zenkai, ele também foi muito mais forte que o Vegeta na saga Frieza, só que quando o Vegeta tem esses picos de fúria, ele se torna mais poderoso que o Goku, pelo menos por alguns instantes, isso mostra que o Goku é mais poderoso, porque ele é um gênio maior no treinamento, e o Vegeta tem um poder oculto maior, pelo menos quando ele tem esses picos de fúria, beleza, essa análise que eu queria fazer, não tem muito mal que eu possa falar, porque se eu tivesse que falar mais coisas, eu ia ter que mostrar mais vídeos, e eu tento mostrar poucos vídeos nessas análises de anime, para não levar direito a autorais, que eu tenho muito medo da Toei, mas eu pelo menos consegui comprovar meu ponto, pelo menos entre aspas, que você ainda tem o direito de discordar, ou sei lá, acabar com meus argumentos em comentários, mas é isso, se vocês gostaram, deixe seu like, se inscrevam, espero que vocês fiquem com Deus, e até a próxima análise, eu ainda pretendo fazer uma análise de Shun, Gohan, talvez de Virgil, e essas mesmo, novamente fiquem com Deus, e até o próximo vídeo.